Tchuu 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 1 2 2 Tchuu, 3 4 2 Tchuu, 5 6 2 Tchuu, 7 8 2 Tchuu, 9 10 23. 2T2, 2T2, here we go again, 1, 2, 2T2, 3, 4, 2T2, 5, 6, 2T2, 7, 8, 2T2, 9, 10, 2T2, 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 it's the end. 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 4 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 7 7 7 8 8 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 10 1 2 2 2 2 2 Here we go again, 1 2 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 3 4 2 2 2 2 2 2 2 2 It's the end. 2 2 2 2 2 Quer ser o primeiro a ver os nossos vídeos? Clique aqui para se inscrever. E se quiser assistir a mais vídeos, clique aqui.